e vamos lá aqui algumas dicas né a responsabilidade do projeto e execução tá eu quando eu faço eu sou responsável do projeto e da construção tá uma obra comum o arquiteto tá também pode ser essas obras Minha Casa Minha Vida que tem uma metragem pequena né o arquiteto também pode também ser o fiscalizador da obra a responsabilidade técnica da obra não só do projeto a única diferença que o arquiteto por causa do sistema que eles usam lá eles não fazem que nem nós engenheiros que usam uma RP só e nós já colocamos a nossa responsabilidade em cima do projeto de construção o arquiteto tem que fazer uma RT na verdade chama RRT né para cada situação uma para o projeto e uma para a execução da obra e eu acho que foi o Felipe Felipe que é de Sorocaba que me falou tá até eu coloquei em Sorocaba porque como o Bruno também comentou depende da regional tem mais exigências ou menos exigências no caso da região de Sorocaba como outras também com certeza tem eu fui Sorocaba porque o Felipe é de lá então os projetos hidráulicos elétricos estrutura Moro de Arrimo e imperialização também são necessários aí para a aprovação né do desse contrato de financiamento é como também foi comentado pelos nossos colegas o Clamarion e o Luiz Ricardo é não é exatamente um projeto em si vai ser apenas a atividade técnica que deverá ser mencionada na RT assim tá certo é o engenheiro que vai fazer a perfui ele vai ser o mesmo engenheiro que será o arquiteto que vai fazer atividade técnica de execução certo até então normal são dois é um projetista e um executor certo não são necessariamente as mesmas pessoas certo pode haver mais pessoas mais profissionais isso então quem vai elaborar a perfui o cronograma é é vai ser aquele que faz a RT de execução certo e isso é uma exigência certo você concorda comigo aí aí ele vai estar responsável sobre a estrutura elétrica hidráulica e tudo é isso exatamente então ele vai ter que fazer o vai ter que declarar essa atividade de execução hidráulica elétrica estrutural ok é mas não no caso de uma casa minha casa minha vida ou verde amarelo certo não é necessário você trazer o projeto agora como foi observado pelo Luiz Ricardo quando é um projeto de uma casa mais complexa uma casa grande então pode haver a exigência né por parte da caixa né por parte da caixa que se apresente o projeto certo certo entendi valeu então aí é claro que nós como engenheiros temos que ter a capacidade também por exemplo quando eu fiz é de repente você faz 15 casas ou 20 casas 50 casas que são iguais por exemplo né é de repente compensa né você faz os projetos todos né que eu falo assim o projeto mesmo né não somente aquele cálculo é que a gente muitas vezes faz no sentido prático não é mais fácil projeto hidráulico um detalhe e aí é interessante né que você tem uma garantia da qualidade de todas essas obras né por estar fazendo por repetição com certeza então beleza é isso aí beleza então agora até eu entendi melhor porque eu realmente nunca não sabia vamos dizer exigência de projeto aí quando você me falou eu entendi que tinha que ter exigência de projeto então não é bem o projeto é o engenheiro assumindo a responsabilidade mas isso é normal mesmo tá exatamente o projeto sem projeto engenheiro que é o responsável da execução da obra se não tem uma outra rt que vincula na dele por exemplo um responsável um responsável seu projeto estrutural se não tem um outro ele é o responsável ele passa a ser o responsável de tudo agora se tem um outro responsável por exemplo muitas vezes eu faço casas e tem laje pré-moldada se tiver laje pré-moldada então fornecedor que fez o cálculo né que forneceu aquela laje com os trilhos as lajotas todas então ele é responsável fazer o ideal é que ele faça uma rt vinculada na minha e aí então ele passa a ser um outro engenheiro que tem uma responsabilidade específica no caso da laje tá e assim com o concreto por exemplo fck muitas vezes a gente não pede mas a concreteira né que o concreto usinado que te fornece ele é responsável pela garantia da resistência né do fck do concreto então nós engenheiros quando a gente compra um concreto pronto a gente tá partindo do ponto que aquele concreto tem aquela resistência se depois de algum problema e verificar que aquela resistência não não tinha né não tinha a recai sobre a concreteira no caso né que a responsabilidade beleza vamos prosseguir e aí e aí e aí Obrigado.